Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, começa agora o Boletim TV Universo. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal que por seis votos a cinco mudou na noite de ontem, o entendimento de 2016 decidiu que segundo a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, fazem que não cabe mais recurso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou agora há pouco a superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde ficou preso por um ano e sete meses. O pedido de soltura do ex-presidente foi protocolado pelos advogados de defesa e aceito pelo juiz Danilo Pereira Júnior da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Lula havia sido condenado em segunda instância no caso do Triplex. Agora ele terá o direito de recorrer em liberdade. No entanto, caso o Senado aprove a proposta de emenda à Constituição que autoriza a execução da pena após a condenação em segunda instância, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá retornar à prisão. E sem melhorias há anos, a Vila Olímpica de Duque de Caxias vai passar por reforma. E segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Sérgio Correia, o local irá ganhar o tratamento que merece. O lançamento das obras irá acontecer na segunda-feira e contará com a participação do prefeito da cidade, Washington Reis. O complexo, que recebe diariamente centenas de moradores, tem a previsão de estar pronto no primeiro semestre do ano que vem e vai contar com pista de atletismo, campo de futebol de grama sintética, além da revitalização de algumas áreas, como as quadras externas. E vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade neste sábado. Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 27 graus e à mínima de 18. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 29 e à mínima de 21. Itaboraí tem previsão máxima de 28 graus e à mínima de 20. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 30 e à mínima de 20 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir essa e outras edições em nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto